Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como alterar a senha de quatro dígitos Bradesco. Então se você quer saber como alterar a senha do app Bradesco, esse vídeo já é pra você. Então como vocês podem ver, eu tô aqui no Google, o primeiro passo é você acessar a sua conta. Eu vou acessar a minha conta aqui, então digita Bradesco. Você vai descer um pouquinho e você vai clicar aqui no banco Bradesco, banco.bradesco. Esse endereço aqui, você pode clicar no banco Bradesco. Você acabou de ser redirecionado pro site do banco, como vocês podem observar o cadeado tá aqui em cima. Tá? Que mostra a segurança do site, tá? Você tá realmente no site do Bradesco. O que vocês vão fazer agora? Acessar a conta de vocês. Então primeiro digita agência nesse espaço, digita conta. Não se esquece de digitar o dígito e depois clica em ok. É isso que eu vou fazer aqui e já volto. Pronto, terminei de digitar, agora eu vou clicar em ok. Você também clica em ok. Pronto, você vai ser redirecionado pra essa página. E se você tá querendo alterar a senha de quatro dígitos, significa que você tem acesso ao seu aplicativo. Então vai pedir a chave de segurança. E essa chave, ela é gerada lá no seu aplicativo. Então você abre seu aplicativo normalmente, como vocês estão vendo aí na lateral, eu tô mostrando. Você vai clicar em chave de segurança. Vai pedir pra você digitar sua senha de quatro dígitos. Você digita. Clique em ok. E automaticamente vai gerar um código, tá? É esse código que você vai colocar aqui, tá? Informar aqui nesse espaço. Então eu vou digitar o código que foi gerado no meu aplicativo. Avançar para a senha agora. Agora é hora de você digitar sua senha de quatro dígitos. Você digita. Pronto, digitei. Clica agora em acessar. E você acabou de acessar a sua conta. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai alterar a senha de quatro dígitos Bradesco. Pra isso, a gente vai clicar aqui nesse canto superior, na parte mais pra direita e mais opções. É só encostar o mouse. E aí você vai descer aqui pra parte de personalização e segurança. Clique em personalização e segurança. Pronto. Vou ser redirecionado novamente. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou ser redirecionado novamente. Aqui já tem a opção segurança e tem alterar a senha eletrônica. Ou seja, a senha de quatro dígitos, tá? A senha que você usa no app. Então você clica aqui em alterar a senha eletrônica. Vou ser redirecionado pra essa página. E já tem uma observação aqui que sua senha não pode começar com zero, tá? E também não pode ser superior a 999. Então o que você vai fazer? Primeiro, você lembrando que você vai usar o teclado, pessoal, aqui o teclado digital, tá? Você vai digitar a sua senha atual nesse espaço. Então o primeiro passo é esse. Digita a sua senha atual. Eu vou digitar aqui. Pronto. Digitei. Não precisa clicar em nada. É só você digitar a primeira vez e já vai cair nesse primeiro espaço aqui. A senha de acesso atual. Agora você vai digitar a sua nova senha de acesso. Digita. Já digitei a nova senha de acesso. Agora é a hora de você confirmar essa nova senha. Então você digita novamente essa senha, tá? Depois que você termina de digitar, eu vou descer um pouquinho aqui, vai pedir pra você informar a chave de segurança. Isso é pra confirmar que realmente é você. Então você vai voltar no aplicativo e vai fazer o mesmo procedimento, tá? Vai clicar em chave de segurança. Digita a sua senha de quatro dígitos atual. Você não mudou ainda. Clique em OK. E vai aparecer o código que você vai informar aqui nesse espaço. Você informa o código. Eu vou informar aqui. Terminou de digitar o código. Você clica em confirmar. Pronto. Como vocês podem ver aqui, senha alterada com sucesso. Agência. Mostra agência. Mostra a conta. E mostra a data que você realizou esse movimento de alterar a senha. Então é isso aí. Minha senha foi alterada. Se você queria saber como alterar a senha de quatro dígitos do Bradesco, espero ter ajudado. Agora lembra da sua senha. Anota direitinho. E da próxima vez que você for acessar o aplicativo, você já acessa com essa nova senha, tá? Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.